Todo mundo sabe do meu orgulho de ter como amigo o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o melhor ministro da história que está realmente trazendo ferrovias, hidrovias, concessões, melhorando a logística do nosso país. Todos sabem também da nossa pauta da duplicação da 290, Uruguaiana-Porto Alegre, a importância do escoamento dos grãos, também da nossa logística gaúcha, do nosso agronegócio. E eu estou muito feliz porque o nosso ministro agora vai fazer um comunicado para vocês. Não é isso, meu amigo? É isso, cara deputado Zouco, grande amigo de longa data. Na verdade, a gente tem uma série de comunicados para fazer e o primeiro é o seguinte, nós vamos entregar mais 10 quilômetros da duplicação da 116 do Rio Grande do Sul, agora já no início do mês de julho. Devemos fazer isso com o comandante do Exército, que é o trecho que o Exército está pavimentando. Então, no início de julho, a gente estará lá no Rio Grande do Sul para fazer mais essa entrega. E a outra notícia, agora em julho também, a gente vai concluir os estudos da concessão da 116 para 290, até a Uruguaiana, até a fronteira, e contemplando a duplicação do trecho mais crítico de Eldorado para Pântano Grande. Então, eu acho que vai ser um grande benefício, um grande projeto para a nossa cidade do Rio Grande do Sul, previsão de a gente fazer essa licitação de concessão em 2022. Exatamente. Muito obrigado, ministro. Obrigado, governo Bolsonaro. Com certeza, o Rio Grande do Sul agradece esse esforço. Um grande abraço, pessoal.